...fechada, que nem Coreia do Norte. Ela é um país que atrai interesse de muita gente. China e Índia são dois países gigantes e isso tem que ser levado em conta. E nós agradecemos a presença do reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e do jornalista e apresentador do Provoca, Marcelo Tasso. Senhores, muito obrigada pela presença. Até a próxima. Nós terminamos essa edição parabenizando os infectologistas, porque hoje é o dia deles. Agradecemos imensamente a dedicação desses profissionais que tanto estudaram e trabalharam nesses últimos dois anos e seguem dando duro para combater a pandemia. Cumprimentos especiais à doutora Rosana Richman, infectologista, sempre presente e nos ajudando com informações de qualidade aqui na bancada do Jornal da Cultura. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite a todos. Gente bonita sofre. Eu sei, eu sofro também. Será que estamos preparados para sair dessa lógica de dominação horrorosa que a gente vive? Será que estamos preparados? Essa é a minha pergunta para você. O que você acha? Não. Ah, então. Você também não está? Não, ninguém está. Maria Fernanda Cândido está em um dos filmes mais esperados do ano, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. E também está no Provocante. Terça. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e nas telas do mundo todo por meio das nossas plataformas digitais. Num mundo em que o que parece distopia cada vez mais vai virando realidade, assistir ao longa-metragem de estreia do nosso entrevistado de hoje dá uma sensação permanente de desconforto. Porque o argumento que ele propõe é absurdo, mas a forma como o absurdo vai ganhando contornos de normalidade e legalidade na tela nos lembra de forma dolorosa o quanto de absurdos a gente se acostumou a aceitar. Em medida provisória, o filme, o racismo deixa de ser velado para virar uma lei que, num futuro não identificado, obriga o banimento de todos os negros do Brasil para a África. A saga, para que o filme chegasse finalmente às telas e as reações de aliados do governo ao seu lançamento, refletem de forma quase literal a burocracia retratada na obra. Para falar não só deste último trabalho, mas de toda a sua carreira de sucesso nos palcos e nas telas e do momento atual do Brasil, está no centro do Roda Viva nesta noite o ator, produtor, escritor e diretor, Lázaro Ramos. Ainda menino, ele já pisava nos palcos e aos 15 anos fazia parte do grupo Olodum em Salvador. Na TV, além do sucesso na novela Cobras e Lagartos, integrou o elenco de minisséries como Pastores da Noite e Sexo Frágil. Também apresentou quadros no Fantástico, como O Homem-Objeto, Instinto Humano e Os Sete Pecados Capitais. No cinema, brilhou em Madame Satã e no Homem que Copiava e agora estreia como diretor com Medida Provisória, filme que retrata um Brasil governado por um regime opressor que inventa uma suposta reparação aos cidadãos negros pelos tempos da escravidão. No elenco, seu Jorge, Thaís Araújo, Adriana Esteves, Renata Sorrá e Alfredo Enoch. Seus múltiplos talentos também incluem a literatura infantil, onde seus livros, A Velha Sentada, trata do poder da imaginação das crianças e de suas relações com a internet. Para entrevistar o Lázaro Ramos junto comigo, estão na bancada hoje Marina Caruso, editora-chefe da revista Ela, do jornal O Globo. Cunha Júnior, apresentador do Metrópolis, aqui da TV Cultura. Semaia Oliveira, jornalista do projeto Nós, Mulheres da Periferia. Alberto Pereira Júnior, jornalista e rede de produção e conteúdo da Trace Brasil. E Edu Carvalho, colunista do UOL Ecoa e da Maré de Notícias e também produtor de audiovisual. Contamos ainda com o traço instantâneo e vibrante do nosso Paulo Caruso. Boa noite, Lázaro. Muito obrigada por estar aqui com a gente essa noite. Ô, Vera, até que enfim, há 10 anos que eu fujo daqui. Vocês sabem disso. É. Fui convidado várias vezes e chegou o dia. Mas a gente conseguiu te trazer e vai ser uma ótima entrevista. Lázaro, muita gente que vai assistir o seu filme vai falar, Nossa, mas que exagero. Nossa, mas também não é assim. Tá, existe racismo, mas ele exagerou um pouco. Ao escolher ir fundo na ferida e talvez até exagerar nas tintas, o que você pretendeu com o seu filme de estreia? Olha, as intenções dele mudaram, né? Esse filme tem uma trajetória de tantos anos que no começo, inspirado numa peça de teatro de 2011, o exercício que nós, roteiristas, eu, Aldo Anunciação, Lúcia Silvestre e Elísio Lopes Júnior fizemos, era para a gente pensar em coisas que nós não gostaríamos de ver no nosso país. O exercício era esse, para que o filme se tornasse um alerta. O tempo passou, várias coisas aconteceram e o filme virou um espelho. Isso não é responsabilidade da ficção, né? É responsabilidade da vida real. Os caminhos que a gente escolheu de viver em comunidade, os caminhos políticos que a gente escolheu e várias perversidades e violências que foram acontecendo ao longo do tempo. Se, por um lado, tem algo de poderoso, que eu acho que é assim, que é o faro da arte para oferecer direcionamentos de convivência da gente, por outro lado, é muito triste. Eu não queria fazer um filme que fosse um espelho, eu queria fazer um filme que fosse um alerta. Certo, o Semayá. Eu acho que para manter um pouco nesse tema, bom, o texto original do Namibianão dizia que o futuro seria 2016, esse futuro distópico. Essa distopia seria agora, então? Acho que a gente está na distopia. A gente já vive a distopia. A gente vive coisas inimagináveis todos os dias, todos os dias. Eu sou surpreendido todos os dias. Eu nunca pensei que a gente fosse viver um tempo onde a perversidade é política pública. Nunca pensei que a gente fosse viver num tempo onde governantes que deviam ser líderes se tornam pessoas que incitam ódio e desrespeito. Eu nunca pensei que ia viver um período tão duro quanto foi o da pandemia, para muitas pessoas. As pessoas sofreram mais do que deveriam ter sofrido. Isso tudo, para mim, é uma distopia. Por isso que eu tenho falado tanto sobre a utopia, sobre o pensamento utópico. O filme, e aí também não está sobre o meu controle, em alguns momentos ele flerta com a utopia, porque era algo que a gente falava o tempo todo. Será que o sonho vai bastar? Será que basta a gente querer? Que basta a gente sonhar? E o filme chegou com falas utópicas e que agora eu vejo que elas fazem todo sentido. Porque eu também não queria fazer um filme, sabe, Semana, que fosse somente um diagnóstico em uma denúncia, eu queria oferecer uma alternativa. Muitas vezes a gente vai assistir filmes sobre nossa história, e a gente sai de lá enfraquecido, desanimado, anestesiado. Eu queria que o filme acordasse e acolhesse a gente e mostrasse que a gente tem potência e poder também para transformar coisas ruins que a gente vive todos os dias. Marina. Lázaro, hoje, enquanto a gente estava terminando de se preparar, acredito que todos nós aqui para essa conversa, a gente foi surpreendido com uma declaração que faz com que a gente, duas, na verdade, talvez até mais declarações, que faz com que a gente sinta, de fato, estar vivendo essa distopia todos os dias. O Mário Frias e o Sérgio Camargo decidiram puxar uma cruzada bolsonarista contra você e a sua mulher, a Thaís Araújo. O Frias disse que vocês são, abre aspas, dois artistas que não fazem nada pelo país. E o Sérgio Camargo ainda chamou a Thaís de mimizenta. O ataque começou depois que ela deu uma declaração dizendo que os últimos quatro anos não foram só difíceis, foram infernais. Ela diz um pesadelo em que a gente andou para trás a galope. Eu queria saber o que você acha disso e se isso é muito sobre o que você fala no filme. É tão surreal que poderia estar ali. Isso é a campanha política que eles estão fazendo para chamar atenção em cima de nós, que temos relevância, temos público, e isso vai tirar, inclusive, o foco dos problemas do governo. Isso é uma cortina de fumaça, isso não tem nada a ver com a gente. É para as pessoas não debaterem sobre o preço da gasolina, o preço dos alimentos. É para as pessoas não debaterem a crueldade com que... E a falta de valor à vida com que a pandemia foi tratada. É para isso. Na verdade, isso é uma tentativa que eles fazem há muito tempo, mas cada um usa, luta com as armas que tem, né? Eu acredito muito nas armas que a gente está lutando, que é ser ético, que é ser correto, que é ser respeitoso, que é ser trabalhador. É isso que a gente tem a oferecer ao mundo. Com relação a isso, quem vai atrás deles, só lamento. Alberto. Lázaro, boa noite. Para que essa distopia tão realista não seja 100% realidade, a gente está no ano eleitoral e a gente precisa aumentar a nossa representatividade também no Congresso, aliás, em todos os níveis, mas principalmente no Congresso. Você acha que a luta e o movimento antirracista proporcionado pela morte de George Floyd em 2020, a pandemia, dão alguma esperança para essa distopia de mais representatividade? Não. Não. Não, eu não sei quais são os caminhos que o Brasil vai tomar. Eu não sei se isso é possível. Eu, inclusive, não sei se para os eleitores, as nossas pautas são a prioridade. Muitas vezes eu fico preocupado com isso, porque são assuntos importantes para nós. São assuntos que nós sabemos da transformação que pode proporcionar. São assuntos que estão no nosso estômago, nos mobilizam o tempo todo, mas eu não sei se essa é uma pauta geral. E eu acho que deveria ser. Por isso que eu falei que não. Porque eu acho que é uma pauta importantíssima, porque tem a ver com o desenvolvimento do Brasil. Tem a ver com o projeto de nação que a gente quer criar. Eu acho que o projeto de nação para esse país precisa passar por ver o processo histórico que a gente viveu, por ver como a gente ainda é tão desigual, a gente ainda é tão violento. E, assim, alguns dias isso me inspira, mas, por outro lado, não sei se é suficiente. Acho que a gente precisa falar muito ainda. A gente precisa, inclusive, conversar para além da nossa bolha. Porque algumas dessas pautas estão na nossa bolha. O Medida Provisória tem algo que eu me orgulho muito. Porque eu... Sabe qual é a sensação que eu tenho, Alberto? Eu tenho a sensação de que, hoje em dia, se uma pessoa quer se informar sobre essas pautas, ela tem acesso a livros, a coisas que são escritas e ditas na internet, ao BBB. Você tem essas pautas dentro do BBB. E a conscientização é possível. Mas eu não sei se as pessoas estão sensibilizadas com relação a isso. Às vezes eu tenho a sensação de que se escuta e que voa por aqui, por outro lado. A estratégia do Medida Provisória é justamente essa, sensibilizar. Por isso que é um filme que ele flerta com gêneros populares. É por isso que tem comédia. Por isso que tem melodrama. Porque a gente entende, a gente se identifica. Nós, brasileiros, gostamos. Mas a intenção, no final, é para a gente se sensibilizar. E, quem sabe, talvez um dia a gente puder sonhar com isso que você está falando. Deixa eu só, antes de passar para o Cunha, só ficar ainda um pouco nesse tema. Porque a gente tem, além da eleição para o Congresso, eleição presidencial. O Tiago Amparo, jurista, fez um reparo, até rimou, numa foto de apresentação da chapa do Lula e Alckmin e mostrou a ausência de negros naquela foto de instâncias decisórias dessa candidatura. Se não tem na do Lula, tem menos ainda em outras candidaturas. Você acha que ainda falta trazer para dentro dos QGs de campanha esse pensamento, essa visão e também incluir isso nos programas de governo? Sim, com certeza. Acho que essa precisa ser uma pauta central. Porque, senão, não avança. Eu vou dar um exemplo aqui para falar do meu setor. Assim, eu tenho oportunidade, nos trabalhos que eu faço, ter uma equipe muito diversa. O Medida Provisória é o filme da história do Brasil que tem mais preto na frente e atrás das câmeras. Parece que isso não é nada, mas isso faz uma grande diferença. O potencial criativo que esse filme tem é por causa dessas vozes. A capacidade de inventar novas soluções é por causa dessas vozes. Isso é uma coisa que eu acho que os partidos estão longe de pensar nessa inserção e precisa ser pauta. E o momento é justamente agora. Isso está sendo chamado muito a atenção a todos os partidos e eu espero que eles escutem. Porque essa é a demanda da sociedade, né? Esse é o grito de agora. Perfeito. Cunha, por favor. Bom, Lázaro, o pessoal que segue a programação da TV Cultura vai dizer que eu estou stalkeando você. Você está. Já te vi três vezes esse mês. Três vezes que eu vejo esse rapaz na minha frente, nesse mês aqui, sempre me entrevistando sobre peça de teatro e agora sobre o Medida Provisória. Vou tentar fazer perguntas que eu não fiz ainda para você. Vou tentar. Bom, o texto do filme, o roteiro do filme é baseado no Namíbia Não, que foi um texto de teatro que capturou você em 2011 e que fez você fazer duas coisas inéditas na sua vida até então, né? Que é ser diretor de teatro, pelo menos adulto, com a peça. E depois, graças a Thaís, que está aqui, Thaís Araújo, já fiquei sabendo que é Thaís que convenceu você de dirigir o filme, né? Você está nos presenteando com o filme agora. Eu queria saber quais são as dores e delícias de dirigir. As dores e delícias de dirigir? Bom, primeiro que, assim, é um lugar muito novo para mim. Eu tenho intenções, tenho intuições, mas eu não tive oportunidade de experimentar tanto na vida os conceitos que eu criei através da observação do que é contar uma história com um elenco negro, né? Estou aqui setorizando, né? Porque você acabou de ver, inclusive, a estreia no espetáculo com a atriz branca, Mariana Xavier, antes do ano que vem e que a gente pode até falar depois. Mas, muitas vezes, eu ficava tentando entender como é que eu não ia repetir os mesmos vícios que a dramaturgia repete ao longo dos anos quando coloca negros em cena. Daí, eu tenho até escrito um livro sobre isso, porque eu precisei registrar, porque eu não tinha certezas. Eu não sabia se funcionaria. Por exemplo, um filme como Medida Provisória não ter um conflito armado, que era uma imagem que eu não queria produzir, foi dificílimo, porque você precisa criar um frisson no público para ele se manter no filme. Encontramos outras alternativas. Foi difícil, era difícil até dirigir, porque para você dar uma intensidade, cenas bélicas têm uma função. Mas eu queria que no filme fosse de outro jeito. Escolher como falar alguns discursos discursos que são discursos mais didáticos no filme, que são importantes para mim e que, às vezes, vão contra o fluxo do que é simplesmente contar uma história. Foi difícil. Eu não sabia como estimular os atores. Agora, aí tenho que dar o crédito todo ao grupo e à equipe. O diretor que eu me tornei é um diretor que valoriza muito o coletivo e as vozes múltiplas. Tudo o que eu faço é um projeto que tem vários donos. Eu não me sinto dono de nada que eu faço. Por exemplo, eu não assino o filme como um filme de... É um filme do coletivo, porque esse coletivo é uma voz nova e que eu acho que vai trazer inovação, inclusive, na contação de histórias para a gente. Essa é um pouco minha meta. Agora, não é fácil, porque eu não tenho parâmetro. Então, eu fico aqui, trôpego, tentando inventar alguma coisa. Edu. Vou pegar esse gancho do Novas Formas de se contar uma história. Você, recentemente, disse em uma entrevista ao Podpac, que pensou muito nisso no Tocante à Juventude. Nós somos pessoas de diferentes gerações e para as pessoas da minha geração, você já era uma referência, uma voz, sobretudo, para jovens pretos como eu. Vamos lá. O que o Lázaro, que está sentado no centro dessa roda, diria para o Lázaro que você foi jovem? Nossa. Nunca sei. Você sabe que essa é uma pergunta que sempre fazem e sempre eu mudo a resposta. Eu não consigo ter a mesma resposta. Cada vez eu respondo uma coisa. Acho que é bom. Já pensou? O Lázaro jovem já ia estar entediado. Já vem o cara de novo com essa história. Então, vou te ajudar. O que você diria para o Lázaro da Ilha do Pati? Rapaz, eu vou dizer uma coisa bem lúdica, mas eu diria sonhe. Parece uma coisa simples, mas não é. Eu, durante muito tempo na minha vida, não sabia que eu podia sonhar. Eu não sabia que tinha uma perspectiva para além da ilha. Eu não sabia que... Eu comecei a fazer teatro, eu nunca tinha visto uma peste de teatro, Edu. Eu comecei a fazer aquilo, eu pisei no palco a primeira vez e eu sentia aquilo uma coisa tão poderosa e eu queria tanto aquilo, mas não sabia como seguir. Eu não tinha essa referência. Eu não sabia que eu podia ter objetivos. E eu falo isso com pesar, porque eu sei que ainda hoje vários jovens não se sabem possíveis, não sabem que podem sonhar, que podem ter uma perspectiva para além daquilo que eles vivenciam dentro de sua casa ou do seu bairro. E aí a gente vai perdendo a nossa juventude para várias coisas que não são lugares para a juventude estar presentes. Eu fui esse jovem. Então, o estímulo ao sonho e agora talvez o estímulo à utopia... Não chore não, que eu vou chorar também. Chore. O estímulo à utopia é a meta, né? É isso. Lázaro, você e o Wagner Moura chegam à direção cinematográfica quase na mesma época. Teve a pandemia no meio, mas o filme foi gravado em 2019, o Wagner ia lançar em 2019, mas não aconteceu. Vocês são contemporâneos no teatro, na TV. A gente está vendo uma nova geração de atores, diretores, criadores querendo contar a história de outros eixos também, né? Não só Rio-São Paulo. Fiquei até zonzo. A gente está vendo várias vozes que estão surgindo, né? E trazendo uma contribuição nova, né? Você citou eu, o Wagner, mas eu queria citar também a Glenda e o Ari, sabe? Café com Canela é um filme que diz tanto sobre nós, é tão importante, tem coletivos em Minas Gerais. Eu tenho fé nisso, tenho muita fé nisso, né? Nessas vozes que estão aí para contribuir para a nossa arte e trazendo outros pontos de vista e outras perspectivas e que são importantes não apenas pelo aspecto social e político, né? São obras que trazem desassossego, que trazem esse espelho que é tão importante, mas falando em mercado, são obras importantíssimas porque a gente nunca contou tanta história, né? É tanto streaming, é tanto canal de YouTube, é tanta coisa que tem e o mercado precisa de inovação. Eu acredito muito que a inovação pode vir daí também. O Láser. A gente ficou um silêncio, agora todo mundo... Acho que a pede é me deixar tonto, aí todo mundo pergunta. A Vera já roubou minha água, tá ali, eu não posso beber água, já quase chorei, acabou o programa. Eu queria ir embora, Vera. Não, é nada, agora que vai só... Deixa eu só perguntar, antes porque tem a ver com o que o Alberto perguntou, eu passo para a Marina e para a Sema depois. Além dessa questão geracional de vocês serem amigos, o seu filme e o do Wagner enfrentaram esse tortuoso caminho para chegarem às telas. Você já ganhou prêmio com esse filme há quanto tempo e ele só agora está chegando às telas. Queria que você contasse um pouco quais foram essas dificuldades aí que você enfrentou na burocracia e qual razão que você vê para essa demora. Olha, eu posso falar dos fatos, né? O filme está pronto desde 2019, 2020, nós estrearíamos no festival. Ainda assim, a gente não conseguia uma assinatura da Ancine que era somente para trocar uma distribuidora pela outra, porque a gente no meio do processo encontrou uma outra distribuidora que pôde distribuir o filme internacionalmente e nacionalmente. O que se sabe é que teve um membro do governo que puxou um boicote ao filme, sem ter assistido o filme, falando que o filme foi feito para falar mal do tal Messias. E depois disso, a assinatura não vinha, apesar de solicitações recorrentes. Foram várias, a assinatura chegou depois da gente adiar a estreia do filme por quatro vezes e a gente depois não tinha mais desculpas para falar porque o filme estava adiando. A gente teve que relatar à imprensa o que estava acontecendo. A imprensa começou a falar em censura através da burocracia. O que eu posso te dizer para além disso é que numa sexta-feira, seis e meia da tarde, no Festival do Rio, a assinatura chegou. Somente depois que isso foi noticiado. Talvez pelo medo de acontecer o que aconteceu com Marighella de Wagner, que quando a notícia da assinatura chegou acabou divulgando mais o filme e o filme foi muito bem sucedido nos cinemas, inclusive virando uma retomada do cinema após tanto tempo de pandemia. Sim. Marina, você estava falando sobre medida provisória ser o filme do Brasil que tem mais preto na frente e atrás das câmeras. Tem mais ou menos, me corrija se eu te errada uns quatro ou cinco meses que você saiu da Globo e foi para a Amazon. Na época, eu me lembro de ler algumas entrevistas, mas mais recentemente no lançamento do filme em Recife, você falou que sentia que faltava representatividade. Tem pouco ainda negro na TV, na frente e atrás das câmeras, não só na TV Globo, mas em outras emissoras, Lázaro, isso foi preponderante nessa decisão? Ainda tem muito pouco, tem pouco, principalmente para o potencial que a gente tem, para as qualidades e os talentos que a gente tem. Eu gosto muito de falar sobre esse ponto de vista, porque às vezes parece que é uma demanda social e não uma demanda de mercado, e não o que o público quer. O público quer isso, o público mostra isso. Por exemplo, um dos maiores exemplos de alegria que eu tive na minha carreira foi o Mr. Brawl. Lá na Globo, durante quatro anos a gente contou essa história com extremo sucesso. As pessoas se sentiam representadas por aquela obra. Vivi isso também lado a lado, vivi isso protagonizando novela, como o Foguinho, e foi uma trajetória linda. A minha troca de trabalho se deu a fato de que eu virei outra coisa. Sabe, Marina? A gente está assim, eu trabalho há tanto tempo com isso e eu sempre quis ser ator. só que desde 2015, 2016, eu comecei a perceber que tem um outro ponto de vista sobre a maneira de contar histórias com negros que não estava sendo explorado e que muitas vezes isso era visto como uma cobrança, um cerceamento da liberdade criativa e não uma potência criativa. As pessoas que assistiram Medida Provisória vão entender muito isso que eu estou falando. é um filme que fala desses assuntos todos, mas ele brinca com linguagem. Começa como comédia, vai para trilha, depois chega em drama. É um ponto de vista que eu fui desenvolvendo e sem querer, porque eu não queria estar aqui nesse lugar, eu só queria ser ator. Mas como eu vi que ninguém estava absorvendo isso, eu fui me capacitando. Aí, por exemplo, a Globo abriu portas para mim para uma coisa maravilhosa. Fui para Los Angeles, passei 20 dias nos set de Zizans, eu encontrei a Oprah, eu fui no Black Entertainment Television, eu comecei a estudar isso e eu não sabia para quê. Eu fui virando outra pessoa. Eu vou dizer para quê, eu acho, Lázaro. Como bem disse o... Desculpa, Edu, mas essa eu não tenho como não comentar. Como bem disse o MC da Nostargio Grossman, você se provoca para fazer parte dessa melhora do mundo. O tempo inteiro você se provoca para melhorar o todo e não só o seu. Mas eu não sei se é assim não, Marina. Eu fui criado assim. Eu fui criado em uma casa com 16 crianças. Isso não é meu, não. Isso não pertence, não. Isso pertence à cultura da família que eu vivi. Minha tia avó, Helenita, que faleceu esse ano, com 97 anos, que não teve nenhum filho da barriga, teve vários daqui do coração e na casa dela com 19 crianças que eu vivia com generosidade, que ela trazia as pessoas para dentro de casa. A minha criação é essa. Eu não tenho outro olhar. Eu não sei nem se eu sei fazer diferente. Não sei se isso é exatamente algo a ser elogiado. Isso é uma vivência e que eu acho que é muito poderosa. A gente ali naquela casa cheia de gente, a gente se salvou pela solidariedade, por um dar a mão para o outro, por um reconhecer o talento do outro. Isso é da nossa cultura, isso é nosso. Às vezes a gente esquece isso. Às vezes a gente esquece isso. E eu ganho muito com isso também. Isso não é benesse, isso não é generosidade. Eu ganho muito. Os meus projetos dão certo porque é uma voz coletiva. O Na Minha Pele dá certo porque é uma voz que não é minha, porque é uma voz de escuta de um monte de gente ao longo de anos no espelho. O Medida Provisória não é uma voz que é minha. É uma voz coletiva das pessoas que estão ali falando. Isso é potencial. Eu acho que a gente precisa parar de falar sobre isso como se fosse generosidade, uma benesse. Ou seja, não. Isso é potência. É empatia, mas isso é potência. Isso é o que todos nós devíamos ser. E a gente esquece. Com isso, então, a gente fecha o primeiro bloco. Já teve muita coisa boa. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e volta já já com mais Lázaro Ramos. Cultura que emociona Bradesco gente bonita sofre. Eu sei. Eu sofro também. Será que estamos preparados para sair dessa lógica de dominação horrorosa que a gente vive? Será que estamos preparados? Essa é a minha pergunta para você. O que você acha? Não. Ah, então. Então, você também não está. Não, ninguém está. Maria Fernanda Cândido está em um dos filmes mais esperados do ano Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore. E também está no Provocante. Terça, 10 da noite. Esse contexto contemporâneo o que é educar para esse mundo tal como a gente vive hoje, né? É o tempo inteiro escravizado por esse paradigma da efetividade, né? Ao invés de orientar para que sejam pessoas úteis para esse mundo que funcionam para esse mundo preparar a gente para que ponham em xeque o funcionamento do mundo Por que eu tenho que estar sempre produzindo, sempre posso ter um momento no qual eu estou no meu quintal ouvindo o Sabiá? No Linhas Cruzadas desta semana o Pondé e eu vamos falar sobre a morte de Deus ou o que acontece quando se perde a fé A minha busca com Deus é uma busca de intimidade uma busca do conhecer Pondé com tanta guerra sofrimento tragédia injustiça A gente ainda pode dizer que Deus existe e é bom? Acredito que sim porque as pessoas que assim o fazem constroem a ideia de que a bondade de Deus é muito complexa para a gente poder reduzir a uma miséria simples como uma guerra linhas cruzadas nesta quinta 10 da noite Nesta sexta-feira arte e cultura E no Metrópolis As nossas dicas culturais Aquela famosa resenha A famosa resenha da semana Hoje 7h20 da noite Porque você deve estar curioso Gente bonita sofre Eu sei Eu sofro também Será? Estamos de volta com o Roda Vive Quem pergunta agora é a Semaia Oliveira Vou pegar aqui uma rebarbinha e tentar fazer um bem bolado Lázaro O que o Edu trouxe no último bloco e que foi muito potente sobre o sonho Bom, você reuniu pelo menos 77 atores e atrizes negras nesse filme Então como foi reunir o sonho de tanta gente E já para eu enganchar aqui Já vou enganchar uma outra O lance da comédia nesse filme A melanina acentuada entra ali muitas vezes como esse jogo de quem é preto mesmo quem é branco mesmo e como a gente vai definir o que significa ser preto ou branco no Brasil O que muitas vezes é um ponto de dor e de tensão no Brasil como um todo e na comunidade negra principalmente Rir é uma forma de elaborar dor? Nossa Acho que sim Mas o riso nesse filme ele tem duas estratégias Primeiro eu preciso dizer que o termo melanina acentuada é da obra original do Namíbia não do Aldo de Anunciação Já vem de lá essa reflexão E o riso assim nesse caso no caso do filme ele vem como uma estratégia de aproximação Uma das opiniões que eu tenho é que às vezes quando a gente vai contar uma história que tem um elenco negro e que fala sobre violência urbana ou sobre exclusão a gente já começa com os personagens animalizados desumanizados Eu queria muito começar esse filme pela comédia justamente para isso para dar um outro ponto de vista porque às vezes fica duro para a gente a gente assiste esse filme e a gente abre a porta do cinema e a gente vai ver a realidade é o que nos desanima A estratégia desse filme é usar a comédia no começo justamente para a gente se identificar com eles querer fazer parte daquela família e outra coisa contar para o público que muitas vezes a tragédia está se aproximando e a gente não percebe a gente está fazendo meme isso é da gente isso é da nossa cultura A comédia no filme também tem essas duas estratégias uma estratégia crítica e uma estratégia de aproximação e durante muito tempo muita gente falou que eu tinha que cortar inclusive vários amigos cineastas disseram não, o filme tem que começar com os negros sendo expostos e etc eu falei não não é preciso mostrar a normalidade é preciso mostrar a gente na rotina eu quero que as pessoas desejem fazer parte dessa família e isso felizmente aconteceu ainda bem que eu não desisti e eu vendo o filme agora as pessoas se identificando tanto eu acho que é mais uma vitória que tem nesse projeto recentemente você chegou a comentar abre aspas ter microfone nas mãos é benesse mas traz responsabilidade responsabilidade é essa criada pelo mercado que acaba criando porta-vozes e que fazem de uma pessoa com visibilidade no seu caso o único a falar por um todo no caso pelos negros essa seria então Lázaro mais uma forma do racismo se reorganizar? exatamente é a história dos pretos únicos eu tenho mudado muito esse termo representatividade importa Ana Maria Gonçalves grande autora de um defeito de cor numa palestra que eu estava assistindo dela ela falou que ela não quer representar ninguém ela quer que as pessoas tenham a oportunidade de ocupar os espaços inclusive eu troquei o termo agora eu sempre falo sobre representação positiva e presença porque eu estou vendo uma coisa que está acontecendo por exemplo agora nas empresas que entenderam que é importante ter equipes diversas porque isso é bom para os negócios deles mas muitas vezes pega uma pessoa simbolicamente que ocupa aquele lugar e que tem que responder por todas as demandas ligadas à questão racial e que fica isolada sozinha e que também fica com compromisso de ter todas as respostas não temos ninguém tem a gente tem que ter o direito também de conviver com mais negros e negras nos nossos ambientes então eu tenho falado muito sobre isso durante muito tempo eu era usado como exemplo de um ator negro que existe que está presente mas isso não basta a gente precisa ter outras pessoas ter outras caras ter mais oportunidades ter muito e isso se espalha por outros setores da sociedade né e é por isso que então recusa modelos de criação que não coadunam o que você acredita menino não sei não Edu eu estou tentando eu não tenho certeza de nada tu acha que eu tenho certeza de alguma coisa eu só estou tentando Lázaro eu imagino o Jordan Peele que é o diretor norte-americano né que faz filmes com se recorte sobre racismo também e às vezes usa uma coisa meio de terror e de comédia se ele visse o seu filme capaz até de ter visto já ele dizendo assim poxa por que eu não tive essa ideia antes porque é muito a cara dele eu pergunto pra você quais são as suas referências se você viu filmes de diretores brasileiros ou diretores estrangeiros porque era a sua primeira experiência né agora eu sei que você parece que já fez um outro filme mas o Medida Profissora era a sua primeira você foi procurar referências? ó assim tem referências naturais né Jorge Furtado é uma grande referência esse é o diretor que eu mais trabalhei grande amigo o Carinha Inus diretor do Madame Satã também o Sérgio Machado a voz dele estava sempre presente em mim porque foram eles que eu assisti trabalhando mas depois quando eu fui fazer o filme eu comecei a fazer uma pesquisa pra entender qual era essa linguagem negra que eu queria adotar no filme aí naturalmente você vai pra Spike Lee não tem jeito você chega nele eu não conhecia ainda o trabalho do Jordan Peele quando eu fui filmar e a linguagem do filme se assemelha muito eu não sabia ele estava fazendo lá eu estava fazendo aqui os filmes dele estrearam antes e de repente eu percebi que são filmes que fazem parte de um mesmo momento histórico né a gente ouviu essas vozes esses chamados e te confesso que tem uma coisa que assim foi objeto de estudo pra esse filme que foi na verdade o Se a Rua Belle Falasse do Barry Jenkins porque ele tem uma maneira de fotografar a pele negra ele tem uma maneira de falar sobre lirismo também com a presença negra no cinema que me interessa muito que é um dos outros aspectos desse filme que eu queria muito que tivesse no filme tem momentos líricos que pra mim são importantíssimos pra também não ficar contando somente a existência negra por um aspecto pelo aspecto da dor a cena que eu mais gosto no filme por exemplo é uma cena que todo mundo dizia que poderia ser cortada que é uma cena em que Thaís está dançando com o Seu Jorge Alfred Enoch Mariana Xavier ao som de Elza Soares aquilo pra muitas pessoas pode não dizer nada mas pra mim diz muito e faz parte justamente dessa linguagem que eu quero aprender a colocar no cinema obrigado por colocar Elza Soares inclusive duas cenas duas cenas mas você disse que o cinema argentino também serviu de referência pra você como diretor o cinema argentino serviu também como referência porque eu fiquei muito pensando que a gente quando vai fazer às vezes se não é crítico eu não quero generalizar pelo amor de Deus ninguém mas às vezes a gente vai fazer um filme que tem um assunto relevante ou político ou social a gente faz só a denúncia o cinema argentino por exemplo Nove Rainhas é um filme sobre a crise financeira na Argentina mas está falando sobre uma mãe que perde a memória isso me interessa muito sabe essa é a linguagem que eu queria aprender a fazer certo Marina Alberto Lázaro eles citaram aqui a cena da Elza Soares eu lembrei de uma entrevista que você deu ao segundo caderno pra Maria Fortuna minha colega que você dizia que teve um ciuminho assim das cenas de beijo percebeu um certo conforto eu imagino que você já esteja super acostumado a ver a Thaís beijando outros atores assim como já está acostumado a dirigir a Thaís porque você já tinha dirigido ela antes mas dirigir a própria mulher e dizer vai beija com mais intensidade vai fundo é especialmente difícil fiquei muito de ciúme fiquei mesmo fiquei geralmente eu não tenho não sei o que aconteceu mas estava muito envolvido no filme mas é estranho é esquisito é esquisito você fala não beija mas repete dava um desespero quando errava sempre tive que aprender né Mãozinho olha a carinha dela lá chegaram a conversar sobre isso fiquei conversei olha que mico o Lázaro além de trazer essa questão aí racial o filme ele é muito premonitório em outras questões ele é rodado bem antes da pandemia mas tem cenas de confinamento não vou para além disso para não dar nenhum tipo de spoiler ele fala também em negacionismo científico bem antes da pandemia e ele tem ali um certo cerceamento à imprensa bem antes do que a gente viveu nos últimos tempos quando as coisas foram de fato acontecendo você na hora já linkou com o filme e falou nossa eu já estou tendo um déjà vi do meu filme não não tinha não tinha noção mesmo porque eu filmei parei de assistir ele porque eu fiquei muito frustrado pelo filme não ter estreado e se você for perceber tem coisas que remetem à nossa realidade que não estão filmadas para chamar atenção para isso tem uma fala do seu Jorge que ele fala assim como é que a gente riu disso como é que a gente não percebeu que isso ia acontecer seu Jorge fala de costas andando não tem um close eu não percebi a realidade surpreendeu a realidade tem nos surpreendido o tempo todo e você acha que o fato de normalizar aquilo que a Semayá falou as pessoas ali com a melanina acentuada isso no começo do filme já aconteceu e as pessoas já aceitaram e fazem meme com isso em que grau de normalização de absurdo você acha que a gente está muito grande gigantesco a gente está perigando reeleger o Messias se trata disso depois da maneira com que ele levou o governo depois da maneira que ele fez a campanha tudo que ele diz incita em nós algo mais absurdo do que isso hoje pra mim não inclusive só pra pegar esse gancho também não darei spoilers mas o filme é repleto de referências e homenagens em alguns momentos e hoje a gente está nesse ano no ano eleitoral e uma das referências é ao mestre capoeirista Moa do Catendê que foi assassinado em 2018 após uma uma desavença política o filme também traz muito isso da polarização como que mensagem você acha que esse filme traz para 2022 que não era o plano mas acabou calhando de ser bem nesse ano olha a mensagem eu acho que na cena de Thaís no grande monólogo de Thaís até o final pra mim é a mensagem que eu gostaria que as pessoas levassem pro filme preciso contar até uma curiosidade eu filmei três finais porque eu não sabia como terminar essa história eu não sabia em que momento a gente ia estar vivendo e escolhi esse final que é um final que aponta um direcionamento que também é um direcionamento utópico porque ele fala sobre afeto que é uma palavra que eu falo ele está dando spoiler hein a gente está não estou dizendo o que acontece não estou dizendo o que acontece mas é porque é isso porque a gente precisa recuperar a capacidade de se afetar com o outro e de saber que a gente afeta os outros a gente perdeu isso muitas vezes a gente conversa e é só parece que é uma tentativa de fazer o outro calar a boca pra o seu argumento vencer acho até utópico falar sobre isso não sei se isso é possível mas o filme é distópico estou tentando a utopia do afeto eu estou tentando a gente tem que tentar cada um tenta alguma coisa a estratégia do filme é essa Lázaro a gente precisa que essa mensagem seja vista por muitas pessoas e um dos problemas da indústria do Brasil do cinema é a distribuição a concorrência com blockbusters internacionais o pouco interesse construído dessa audiência brasileira atual porque o cinema brasileiro já foi muito popular e tem episódios populares nessas últimas décadas mas já foi muito popular qual a estratégia pra furar as bolhas e fazer com que mais gente assista esse filme no cinema mas também não só no cinema também depois streaming enfim é a gente está com dificuldade agora porque o filme vai estrear numa data que estreia um outro grande blockbuster que toma muitas salas da gente na semana seguinte estreia um outro que provavelmente vai tomar várias salas eu não sei se todo esse esforço que a gente está fazendo aqui será expresso na bilheteria porque talvez a gente fique em cartaz uma semana o que é algo que eu lamento muito porque eu tenho certeza que o boca a boca desse filme será muito positivo mas se tratando do nosso filme tem acontecido uma coisa muito linda eu estou vendo pessoas organizando rolezinhos pessoas que estão comprando ingressos para grupos de jovens para irem assistir empresas que estão bancando ingressos para projetos sociais porque entenderam que nesse filme tem um conteúdo importante e tem inclusive letramento racial esse é um movimento espontâneo na parte técnica na parte que nos cabe na parte que cabe a ela o distribuidor tudo está sendo feito comunicar o filme da melhor maneira dar entrevista em todos os lugares por isso que eu deixei de fugir daqui mas isso ainda é uma questão no nosso cinema nós aqui no Brasil temos quase no país todo temos quase a mesma quantidade de salas que a cidade de Nova York a gente tem poucas salas então é uma batalha que a gente vai enfrentar e que precisa ser ser trabalhado com política pública também além do mercado e do setor privado Lázaro você abriu mão de um contrato de 17 anos com a Globo que teve todos esses sucessos que a gente viu aqui desde o início para assinar um contrato com a Amazon você já fez menção anpassando a resposta da Marina mas o que a gente pode esperar dessa parceria o que vem do projeto por aí pois é uma das decisões mais difíceis da minha vida sabia e a Globo generosamente me propôs continuar a relação mas é porque o que eu virei não tinha essa nomenclatura na Globo e lá na Amazon eu estou executando uma função que é ator diretor roteirista um termo que você vê que é tão inédito que não tem nem termo em português que chama show running num contrato de overall deal que é um contrato que poucas pessoas vou agora tirar aquela onda mas vou citar para as pessoas entenderem é um formato de contrato que assim no mundo poucas pessoas tem tem Brad Pitt Viola Davis o Jordan Peele tem também com a Amazon e eles iniciaram isso com o meu contrato e o da Ingrid Guimarães então agora nesse momento eu estou assim já dirigi um filme que é um musical para jovens protagonizado pela Gabs e o Lucas Leto tem a Isa como atriz estou preparando uma série estou preparando um outro filme também como diretor e um projeto como ator tudo pensando assim nessa linguagem entendendo como colocar esse ponto de vista e essa visão no conteúdo brasileiro que a gente vai levar para um stream e deixar de estar na tela da TV aberta te deu um frio na barriga é um risco ainda no Brasil ou você acha que essa diversificação de formatos permite que você não suma estando fora da TV aberta tem as redes sociais para ajudar mas eu sinto falta e acho que vou sentir falta porque eu gosto muito de estar na televisão aberta vou sentir muita falta inclusive de trabalhar com o Thaís o teatro é o que vai nos salvar a gente tem uma parceria de anos e a gente se dá tão bem porque não pode nem cinema o seu contrato de exclusividade os dois, né ela é exclusiva da Globo e eu sou exclusivo da Prime Video talvez o teatro nos una daqui a pouco com o Topo da Montanha mas vou sentir falta assim, claro que vou sentir mas eu estou fazendo uma coisa que eu acho que é muito importante sabe tem um caminho aí que eu acho que vai se abrir que eu quero aprender a fazer coisas e eu estou curioso para saber o que é que virá depois disso a inquietação está nesse nível Cunha está fazendo o final depois e o streaming o que ele está sendo é uma promessa porque muita gente está acreditando que o streaming é o próximo passo é o futuro eu não sei aqui no Brasil eu não sei mesmo sabe eu acho que foi muito importante principalmente na pandemia porque as produtoras pararam de produzir os streamings trouxeram demanda ajudou bastante mas a minha opinião é que o streaming só permanecerá no Brasil com o investimento que está sendo feito agora se der resultados então na verdade o jogo está sendo jogado eu não acredito que se não aumentar assinaturas não tiver mais projeção de divulgação que isso vai permanecer está muito recente eu não tenho certeza não e acho que inclusive abrindo um pouco esse assunto também precisa pensar na regulamentação que acho que ainda não está bem feita nessa relação com o mercado brasileiro e os streamings eu acho que aprenderemos muito ao longo desse tempo não sei o que será mas nesse momento eu acho que é muito importante eu o mercado o mercado precisa se movimentar e precisa ter outros lugares para as pessoas trabalharem eu vou retomar uma bola que a Vera deixou picando porque em 2016 você tinha dito a Bianca Ramoneda de que você queria parar de ser ator tem seis anos eu minto eu minto eu minto seis anos passaram o roteiro deu um salto tuit cartado e vem cá você está agora como showrunner é e aí explica o que é showrunner showrunner no formato americano é você ser a última palavra de um projeto e você dá a identidade de um projeto é isso eu aqui estou chamando de animador de torcida é o chefão é o chefão mas eu não estou atuando assim sabia porque como eu venho com esse espírito coletivista que eu acho que já vem do teatro inclusive do Banho Teatro Lodum o jeito que eu estou ocupando essa função é muito de estímulo a minha equipe assim eu estou dando voz para as pessoas porque eu tenho gente competente e não precisa tudo partir de mim estou executando de outra maneira o modelo de roteiro por exemplo é sala de roteiristas é sala de roteiristas então ser ator não te cabe mais me cabe muito eu estou morto de saudade eu não sei porque eu estou falando de direção aqui eu estou errado eu sou o melhor ator que tudo isso que eu faço eu tenho certeza absoluta disso eu estou morto de saudade eu falo as coisas às vezes sem pensar estou com saudade eu se escala você não pode se escalar não porque eu não tenho coragem de me dirigir porque eu tenho a menor coragem não quero fazer isso nunca mais sofri no topo da montanha eu e Thaís fizemos o topo da montanha foi a primeira vez que eu dirigi e atuei e foi péssimo porque como ator eu estreei um mês depois eu fazia uma coisa que eu não sei como é que Thaís não me matou eu durante o primeiro mês quando eu achava que o espetáculo a cena estava sem ritmo eu chegava para eles e ficava fazendo assim em cena coisa horrorosa para ela acelerar péssimo eu acho que eu não faço eu faço isso bem eu faço isso às vezes aqui eu não faço bem seria se esperar que na sua estreia como diretor de cinema você também se escalasse mas será que o personagem do seu Jorge do Alfred não são seus alter-egos ali em cena será será talvez você sabe que Daniel Filho produtor do filme tentou me convencer por muito tempo para fazer eu não impus nada se eles fizeram foi por responsabilidade deles você sentiu vontade de fazer menor vontade nesse caso e por que o Alfred por que o Alfred por dois motivos primeiro porque eu acho que essa história tem um potencial internacional e o eleco de protagonistas está trazendo isso não é só o Alfred o Alfred tem a trajetória dele toda no Harry Potter no How to Get Away With Murder mas tem também Thaís que é um rosto conhecido internacionalmente e o seu Jorge também isso era por uma questão de mercado como se provou acertado o filme tem transitado por muitos festivais inclusive estreia na Inglaterra daqui a dois ou três meses já tem streaming no Japão que comprou e eu sei que esse elenco facilita mas no caso do Alfred especialmente junto com isso teve um vídeo que eu assisti dele e que eu fiquei muito emocionado na época que eu estava para escalar o elenco do filme eu vi um vídeo dele jovem falando que era filho de brasileira e que tinha muita vontade de reforçar as raízes brasileiras dele porque ele também se sentia um pouco brasileiro e no filme tem uma frase que ele grita assim esse país também é meu falei gente tá perfeito isso é um recado e convoquei ele fica subentendido que ele pode ter ser filho de gringo eventualmente não exatamente mas é porque eu acho que tinha uma paixão que era necessária para a hora desse grito como se provou a verdade de uma maneira que ele faz e sobre esse né já vou estar falando de gringos internacional o filme já foi exibido em muitos países fora e como você acabou de falar vai continuar nessa toada como que você acha que a narrativa é a história do Medida Provisória em si pode dar um novo recorte visão internacional sobre o que e como está as relações raciais no Brasil né como é que você tem recebido isso você já recebeu algum retorno mudou um pouquinho porque há muitas vezes o entendimento de que supostamente existe um mito de democracia racial aqui ó isso tá comprovado pelas críticas que saíram do filme os críticos pegam muito esse aspecto de revelação de uma intimidade das relações raciais no Brasil mas por outro lado e aí tenho que ser muito sincero as pessoas também se apropriam para as suas histórias as críticas norte-americanas são superlativas o que falam como eles se identificam como eles levam para a realidade deles é a prova de que na verdade esse é um movimento também mundial né a gente precisa ficar eu fiquei muito atento com relação a isso e eu tô ansioso porque assim eu gostaria muito que eu tivesse a oportunidade de rodar os outros países para conversar sobre esse filme oportunidade que eu não tive tô tendo agora no Brasil a gente fala da nossa realidade mas eu acho que esse pós-sala de cinema é muito importante a caravana do Lázaro Ramos Lázaro vamos falar um pouquinho do papel dos brancos no filme a maioria deles é horrível e são poucos os que tem alguma empatia e se envolvem de alguma maneira e mesmo esses demoram ou hesitam você quis dar uma chacoalhada na branquitude também com o seu filme claramente né é bom né desassossego é bom as coisas não mudam se a gente fica muito sossegado mas não com uma estratégia de vilanização simples né as pessoas estão praticando coisas inclusive achando que estão certas né e são coisas que acontecem no dia a dia tem uma frase desculpa tem uma frase da Renata Sorra que ela fala eu também sofro racismo por causa do meu cabelo tem umas sutilezas assim que parecem muito essa provocação que a Vera tá falando é uma provocação muito sutil mas muito afiada real é mas é pra gente se ver e o filme é pra convocar também essa é uma luta que não precisa ser somente de uma parte da população a luta antirracista não precisa ser só dos negros ela deve ser de todas e o filme vem provocando pra isso pra gente desassossegar um pouquinho mudança vem com desassossego também mas o filme tem vários perfis né talvez inclusive outro dia um amigo me falou assim poxa os brancos aliados tem papéis tão pequenos aí eu falei bem vindo ao meu mundo às vezes eu nem me vejo nos filmes tá lá tá presente né e tá lutando também mas gera desconfiança né é mas o filme tem outro ponto de vista assumidamente certo acho que cabe mais uma antes do intervalo você pode contar quais eram os dois outros finais que ficaram de fora posso mas aí ele tá contando que esses não são é verdade um deles eu posso tá bom um deles eu posso um deles no final começava a nevar no Brasil uau que aí é uma coisa dá um look up é isso? é tinha uma coisa assim porque o filme flerta também com essa coisa distópica com o onírico eu achei que aquela era uma imagem forte de uma transformação a tal ponto no país que nevava que na verdade era o final do espetáculo de teatro mas no final eu achei que não era o ideal não porque eu não queria anestesiar as pessoas eu queria que as pessoas saíssem empoderadas para usar uma palavra da moda mas esse final que você escolheu que a gente não vai contar aqui é ótimo com esse gancho para vocês irem ao cinema eu saio do segundo bloco vou para o intervalo e ó a gente vai dar uma palinha do filme para você assim que voltar então se for pegar uma água é rápido cultura que emociona gente bonita sofre eu sei eu sofro também será que estamos preparados para sair dessa lógica de dominação horrorosa que a gente vive será que estamos preparados essa é a minha pergunta para você o que você acha não ah então você também não está não ninguém está Maria Fernanda Cândido está em um dos filmes mais esperados do ano Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore e também está no Provocante terça 10 da noite esse contexto contemporâneo o que é educar para esse mundo tal como a gente vive hoje é o tempo inteiro escravizado por esse paradigma da efetividade ao invés de orientar para que sejam pessoas úteis para esse mundo que funcionam para esse mundo preparar a gente para que ponham em xeque o funcionamento do mundo por que que eu tenho que estar sempre produzindo sempre posso ter um momento no qual eu estou no meu quintal ouvindo o Sabiá no Linhas Cruzadas desta semana o Pondé e eu vamos falar sobre a morte de Deus ou o que acontece quando se perde a fé a minha busca com Deus é uma busca de intimidade uma busca do conhecer Pondé com tanta guerra sofrimento tragédia injustiça a gente ainda pode dizer que Deus existe e é bom? acredito que sim porque as pessoas que assim o fazem constroem a ideia de que a bondade de Deus é muito complexa para a gente poder reduzir a uma miséria simples como uma guerra Linhas Cruzadas nesta quinta 10 da noite Nesta sexta-feira o Estação Livre quer conhecer e desvendar o universo das startups afinal de contas você sabe o que é uma startup? então vem com a gente que os empresários Nana Bafu e Maitê Lourenço vão nos ajudar a conhecer esse mercado o Estação Livre é nesta sexta-feira às 10 da noite A cidade tem vida arte e cultura e no Metrópolis nossas dicas culturais aquela famosa resenha a famosa resenha da semana hoje 7h20 da noite porque você deve estar curioso gente bonita sofre eu sei eu sofro também será que medida provisória o filme só chega nos cinemas na quinta-feira mas a gente tem uma palhinha pra você e depois eu vou perguntar algo a respeito pro Lázaro pode soltar é com muita satisfação que eu assumo o Ministério da Devolução os anteriormente denominados negros começam a ser retirados imediatamente do território brasileiro eu vou ficar aqui eu não tenho mais nada a perder vocês vão ter que acordar e dar de cara com o meu talento sem mandado de segurança com o tempo vou ter que acordar e dar de cara com a minha cor com a minha estúpida e com toda minha humanidade porque é esse país o meu nome é André e esse aqui é meu primo Antônio e esse vídeo é pro mundo inteiro nos ouvir porque esse país também é meu você disse mais cedo em uma resposta para a Marina que você procurou mostrar também a humanidade também a utopia também o lirismo porque uma parte porque cansou de só contar a história do movimento negro pela dor e pelo confronto mas o filme é muito duro muito pesado imagino que muita gente deva sair bem impactada você não teve medo de ser alvo de crítica de uma corrente nova do movimento negro que acha que chega de contar histórias de dor de negros e que um momento seria de contar histórias mais bem sucedidas de potência de justamente de transformação você acha que ainda a gente precisa contar a história por esse viés é isso? Não eu não tive esse medo não mas eu me preocupei muito em fazer uma estratégia que oferecesse alívios e alternativas se você for perceber também a estrutura do filme é quando tensiona logo depois vem algo leve e depois vai até chegar um auge e após esse auge onde a gente está entregue emocionalmente a gente oferece uma alternativa libertadora a estratégia está lá calculadinha justamente para isso porque a história é uma história necessária de ser contada é uma história que eu sei que tem pessoas que se sentem desejosas de debater isso escutar isso mas só que tem momentos de alívio justamente para isso para oferecer outras alternativas para as pessoas saírem empoderadas também o meu problema por exemplo quando eu assisto um filme que fala sobre nossa dor e sofrimento é quando não me oferece uma alternativa que me liberte e que me ofereça um caminho e isso eu sinto muito às vezes eu vou assistir um filme eu falo meu Deus mas eu assisti isso sofri tanto mas o que é que eu faço com isso estou só desassossegado a gente dá desassossego mas a gente dá alternativa também ainda sobre o último bloco a gente está falando no filme tem um personagem branco que ao longo da história vai se transformando você em algum momento sentiu temeu ser visto como piedoso desse personagem como se fosse indicar que esse seria o caminho na vida real perdão onde os brancos vão ser vistos sempre com piedade com muito afeto que é uma palavra que você usou no início da nossa conversa não sabe por que eu não tive esse medo porque o filme ele está embasado numa coisa assim tem uma pesquisa muito bacana que uma antropóloga e pesquisadora chamada Aline Maia fez pra nós porque a gente queria trazer o máximo de temas que estão no nosso tempo sendo debatidos esse é um dos temas né a síndrome de princesa Isabel está presente ali esse debate relacionamento interracial também está presente ali naquele debate a gente abriu várias janelas claro que tem uma janela protagônica que é a do Alfred do Jorge e o da Thaís dessa família desses três mas o filme abre essas janelas porque também não tem resposta fácil o filme também convoca a gente debater esses assuntos as respostas não estão todas lá mas só isso que você me falou aí pra mim já é positivo pra gente conversar e acho que é uma outra estratégia também do filme que é tentar fazer com que a gente converse sobre esses temas não nos momentos de crise a gente fala sobre essas coisas só quando tem alguma coisa que nos choca que viram a crise que tem uma mobilização social que às vezes aparece na internet vai parar no telejornal e aí a gente debate na febre o filme traz esses temas pra depois disso a gente tentar ir debatendo aos pouquinhos sabe? Lázaro tem um ponto que eu acho que a Vera introduziu um pouco nesse bloco que tem a ver com essa decisão de falar da dor ou não mas tem um ponto interessante nesse filme que é estava tudo bem pra três personagens importantes até que uma decisão é tomada ou seja uma médica um jornalista e um advogado inclusive tem uma reivindicação pela educação nesse filme e é importante dizer que a gente está num ano de revalidação revisão da política de cotas da lei de cotas esse ano então é como se a inteligência e a capacidade negra fosse descartável essa é a intenção olha eu não tinha elaborado tão bem assim não mas sim é porque vou te dizer esse filme muitas pessoas me aconselharam a fazer dele um favela movie eu optei por não justamente porque eu queria mostrar outras profissões e outros tipos de personagens negros mas quando você me fala sobre isso vem com uma clareza tão grande que eu acho que é muito positivo a minha intenção era mostrar essa diversidade do que nós somos de dar protagonismo a personagens negros de classe média que são praticamente abandonados na história do nosso cinema a gente não vê esses personagens a primeira intenção foi essa a minha cena que falava sobre o saber era a cena de Thaís quando ela está no hospital fazendo um procedimento e ainda assim retiram ela de lá como se o conhecimento dela para salvar uma vida mas tem uma também do Alfred em que ele diz minha senhora eu não fiz cota não meu pai fez cota e talvez por isso eu não tenha precisado fazer exatamente o filme Lázaro também traz um outro ponto que é sobre origem a gente afrodescendentes negros não temos as nossas origens tão escuras a gente chega até um certo ponto depois não tem mais como descobrir o Emicida como já foi citado aqui conta que a África não é um país a África é um continente são mais de 54 países redivididos enfim nós negros somos múltiplos somos colocados em alguns lugares para falar por todos mas não somos pensamos diferente a gente a partir do filme quer mostrar mais proporcionalidade também esse espaço que não cabe um não cabe dois tem que ter mais de 56% é é isso é um sonho assim da gente poder conseguir olhar nos ver como potência estou voltando para o mesmo assunto quando a gente fala sobre essa origem também africana da população brasileira é na verdade porque essa origem é negada e desvalorizada e tem um conhecimento tem uma beleza tem uma importância que a gente não absorveu como nossa como se a gente precisasse ter um outro padrão de existência esse ativismo me interessa muito a gente se reconhecer inclusive reconhecer as nossas discordâncias reconhecer as nossas diferenças ontem eu li uma frase muito bonita que falava assim a gente não precisa concordar a gente precisa ter compromisso acho essa frase linda você é ator diretor escritor apresentador também pena que não tenha making of aqui porque seria muito interessante mostrar você rodando aqui desesperado 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 dizendo odeio dar entrevistas querendo embora querendo embora querendo embora olha o cunha quebrando off não mas no espelho 17 anos eu praticamente não entrevistava eu só escutava você gosta de entrevistar é isso mas não gosta eu prefiro escutar do que falar eu sou muito melhor escutando gente eu adoro o espelho nossa assim foi o lugar que eu me capacitei pra vida 17 anos o programa mais longevo da história da TV por assinatura no Brasil com o mesmo apresentador e nome no mesmo canal esse é um dado importante pra falar sobre o canal Brasil que também é outra coisa que vai me fazer muita falta e lá na verdade eu fui um escutador eu aprendo na escuta eu sinto uma falta enorme de não ter concluído a minha faculdade olha só mas pra você sair do desassossego a gente tá em nono lugar entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter e a audiência tá subindo então vamos parar de falar vamos embora pra casa não nada disso tem muito pra falar ainda a roda tá aberta pergunta de um milhão pra Mariana Lázaro você tava um pouco falando sobre a maneira que cada um vê o filme ele bate de um jeito pra cada um e eu não sei se foram os carros fortes se foi o estágio de sítio dos personagens principais ou se essa própria distopia de um futuro cada vez infelizmente menos distópico mas tem uma semelhança pra mim de medida provisória com uma narrativa de O Conto de Aya Handmaid's Tale nossa eu também pensei você também pensou nisso é como se o feminismo o machismo no caso da série ele fosse proporcional a essa luta contra o racismo a esse racismo estrutural que o filme mostra você assistiu e você acha que hoje no Brasil o feminismo avançou mais do que a luta do movimento negro de alguma maneira ó assisti O Conto de Aya inclusive quando assisti eu falei eita Aldri roubaram sua ideia porque a peça dele é de 2011 e a série é de depois eu sei que o livro também é de antes mas a gente assistiu e percebemos essa semelhança assim eu Marina nunca sei responder sobre proporcionalidade o que se avança o que se não avança eu não sei fazer esse tipo de comparativo o que eu posso te dizer e te responder com relação a isso é que eu vejo hoje no Brasil vozes muito relevantes que estão na luta que estão trazendo saberes que a gente não tem eu por exemplo aprendo muito com o movimento feminista eu em muitos momentos quando tenho dúvidas sobre algumas questões eu recorro ao saber que Thaís tem é com ela que eu me apego porque é uma outra visão e que é importantíssima para mim para o meu crescimento para virar também um aliado da luta mesmo quando eu não sei o que fazer e eu recorro a ela assim como o movimento negro que tem algo que eu acho que é muito positivo assim para não ficar somente reclamando tem vozes que são muito importantes estão espalhadas em vários lugares estão nas universidades estão na nossa música quando eu ouço o Emicida meu Deus é isso ele fala isso e eu digo de novo Emicida é o sonho dos meus ancestrais eu escutar esse poeta esse cara tão sábio e que traz quando a gente agora e a juventude tem feito isso vai resgatar Sueli Carneiro Conceição Evaristo aplaudindo elas celebrando elas o pensamento delas resgatando Lélia Gonzalez isso é muito positivo para nosso projeto de nação ideal que é esse projeto que reconhece que todos têm direito precisam ter direito a oportunidades e a ter voz o Lázaro esse filme é tão importante para isso que você consegue que alguns desses que você citou façam um pouco mais que pontas no filme o Emicida ainda tem algumas falas mas a Conceição aparece como uma figurante de luxo como você conseguiu esse feito? nossa essa história é muito bonita Vera você sabe que a gente fez o filme tinha um determinado orçamento o filme tinha um tamanho que nem sempre daria para realizar tudo que a gente sonhava no dia de fazer essa cena que era uma cena que a gente precisava ocupar uma grande avenida com muitas pessoas caminhando a gente tinha verba para trazer 120 pessoas para a rua e eu botei em grupos de celular dizendo assim olha gente a gente vai gravar às duas da tarde quem puder ir lá caminhar eu gostaria muito que fosse e aí de repente apareceram 500 pessoas e uma delas foi Conceição Evaristo que chegou para mim e falou assim eu não podia faltar nessa caminhada eu queria estar aqui nossa isso foi porque imagina assim Vera eu sou um menino de Salvador eu só eu só queria ter alguma voz de repente Conceição ir lá voluntariamente sem ganhar nada para estar com a gente nisso isso é muito poderoso a gente tem que se apegar nisso também sabe a gente tem que se apegar nisso também quero acabar esse programa estou odiando eu vou dar água para ele a gente vai para o intervalo e a gente já volta com ele já remaquiado cultura que emociona Bradesco gente bonita sofre eu sei eu sofro também será que estamos preparados para sair dessa lógica de dominação horrorosa que a gente vive será que estamos preparados essa é a minha pergunta para você o que você acha não então você também não está não ninguém está Maria Fernanda Cândido está em um dos filmes mais esperados do ano Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore e também está no Provocante terça 10 da noite esse contexto contemporâneo o que é educar para esse mundo tal como a gente vive hoje né é o tempo inteiro escravizado por esse paradigma da efetividade né ao invés de orientar para que sejam pessoas úteis para esse mundo que funcionam para esse mundo preparar a gente para que ponham em xeque o funcionamento do mundo por que que eu tenho que estar sempre produzindo sempre posso ter um momento no qual eu estou no meu quintal ouvindo o Sabiá no Linhas Cruzadas desta semana o Pondé e eu vamos falar sobre a morte de Deus ou o que acontece quando se perde a fé a minha busca por Deus é uma busca de intimidade uma busca do conhecer Pondé com tanta guerra sofrimento tragédia injustiça a gente ainda pode dizer que Deus existe e é bom? acredito que sim porque as pessoas que assim o fazem constroem a ideia de que a bondade de Deus é muito complexa para a gente poder reduzir a uma miséria simples como uma guerra Linhas Cruzadas nesta quinta 10 da noite nessa sexta-feira o Estação Livre quer conhecer e desvendar o universo das startups afinal de contas você sabe o que é uma startup? então vem com a gente que os empresários Nana Bafu e Maitê Lourenço vão nos ajudar a conhecer esse mercado o Estação Livre é nesta sexta-feira às 10 da noite a cidade tem vida arte e cultura e no Metrópolis nossas dicas culturais aquela famosa resenha a famosa resenha da semana hoje às 7h20 da noite porque você deve estar curioso gente bonita sofre eu sei eu sofro também será que estamos preparados para sair dessa lógica de dominação horrorosa que a gente vive será que estamos preparados? essa é a minha pergunta para você o que você acha? não ah então você também não está? não ninguém está Maria Fernanda Cândido está em um dos filmes mais esperados do ano animais fantásticos os segredos de Dumbledore a gente está de volta com o Roda Viva que hoje recebe o ator diretor escritor multitalentoso Lázaro Ramos Lázaro mais paternalista em relação a ela ou essa troca acontece normalmente? você tentou retratar ali um machista em desconstrução no filme hoje em dia não mas já teve um momento assim durante cobras e lagartos mesmo a novela que a gente fez que a novela é um sucesso eu fazendo foguinho ela fazendo Ellen durante um determinado momento meu comportamento era assim e foi o que a gente acabou a novela pensando se talvez a gente deveria trabalhar junto de novo porque tinha uma postura minha que não era de colega de trabalho parceiro, marido era quase de um carrasco falando sobre a maneira com que eu achava que ela tinha que atuar ou como tinha que ter a cena claro estou pintando aqui em cores carrasco foi até um termo forte foi um exagero mas era assim era um lugar que era um lugar que eu aprendi depois que é um potencializar o outro e isso que é o que eu acho mais lindo na nossa vida a gente conquistou isso e a gente está junto há 18 anos e hoje eu não largo dessa mulher por nada porque justamente a gente consegue se potencializar a gente consegue identificar os talentos e as demandas um do outro e a gente vai refazendo o nosso casamento todos os dias e o casamento como marido e mulher mas também o casamento como profissionais que trabalham juntos sabe é muito lindo poder às vezes com poucas palavras Thaís entender o que eu falo como diretor e ela com poucas palavras eu também entender o que ela está precisando como atriz inclusive muitas vezes o meu trabalho é só de escutar Thaís isso é muito bacana isso é uma conquista em medida deixa eu só passar para ela que ela tinha me pedido Edu depois você eu acho que é legal a gente falar um pouquinho também sobre essa construção das personagens femininas que a gente tem no filme então tem a Capitu que é a Thaís Araújo que no momento inclusive ela diz que a mulher negra é a mula do mundo e ela tem um papel muito transversal de força nesse filme e muitas cenas dela com a dona diva que interpreta a Elenita que inclusive tem o mesmo nome da sua tia avó como foi a construção dessa potência feminina no filme assim o trabalho da Aline Maia foi muito importante eu sempre cito ela porque ela trouxe a base para a gente compreender como contar essas personagens mas o processo da filmagem foi muito através do acolhimento da demanda de quem estava fazendo era assim mesmo assim dona diva inclusive a cena teve que ser reduzida mas aquela cena ela falava muito mais porque ela disse assim não eu acho que eu tenho que falar mais e a gente filmou acabou saindo um pedaço mas não é a voz mesmo das pessoas que está ali essa é uma outra coisa importante também do filme eu não sou sabedor de todas as realidades e nem de todos os perfis de negros que estão ali os atores e atrizes que estão ali também contribuíram para isso é um jeito que às vezes parece caótico de trabalhar porque eu escuto muito e no final eu tenho que fazer o meu trabalho e a minha função mas dá muito certo porque acaba ganhando essas camadas que você identificou Edu em medida provisória você acabou captando talentos que vão pulsando por aí e fica muito nítido na trilha sonora por exemplo que você chamou o Rincón Sapiência para trabalhar e colocou Agnes Nunes colocou a Elza Soares como é que foi essa construção coletiva com todo o resto do filme? Ah, eu tenho até vergonha de falar isso porque talvez soe como uma resposta pretenciosa mas quando eu comecei a trabalhar no filme eu queria muito que o filme fosse o representante de um tipo de criação que o hip hop brasileiro tem feito recentemente que é mistura de gêneros que é multiplicidade de vozes que é um flerte com a música mais popular a gente vê isso são músicas que tocam no rádio a gente vê isso assim estou deixando tudo breve mas eu queria muito que tivesse isso e a trilha sonora era fundamental para isso para que? para abrir as janelas que eu acho que são necessárias nesse filme então a gente ter o Baco Alineker ter o próprio Emicida como ator Agnes Nunes cantando Cartola e aí a coisa mais linda que eu acho que a nossa equipe de diretores musicais que são Rincón Sapienza Kiko de Souza e Plínio Profeta fizeram foi que quando eu falei assim ó eu acho que tem que ser uma música que a base é a música que flerte com o hip hop atual eles trouxeram Elza Soares e fez todo sentido porque Elza é a voz que representa a força do Brasil eu queria muito que ela pudesse ter assistido esse filme Dona Ruth de Souza que tem uma grande homenagem lá teve um dia que eu tive um insight eu falei eu vou levar essa cena para a Ruth ver na casa dela ela assistiu duas semanas depois ela faleceu e a Elza não conseguiu assistir mas onde quer que ela esteja eu sei que ela está feliz porque os dois momentos em que aparece a voz da Elza são momentos fundamentais um momento onde os personagens estão celebrando a vida e outro momento onde os personagens estão pegando força para caminhar mais firmes e como você como a gente conversava ali no cafezinho como a Elza Soares não morreu ela está vendo em algum lugar pois é eu estou achando eu não acredito não eu acho que ela está por aqui eu sinto ela eu vou puxar Lázaro eu vou puxar um tema que a Vera trouxe agora há pouco proteção o filme com esse elenco de peso já de carreiras e nomes conhecidos internacionalmente desponta como possível candidato brasileiro há uma indicação ao Oscar e a gente vai chegar a um Oscar o ano que vem com repercussões do que aconteceu esse ano eu não quero nem discutir o que aconteceu mas talvez as reprimendas do Oscar como vai ser um prêmio como esse o ano que vem a partir desse banimento do Will Smith e o filme que discute toda a questão racial a gente pode entender que o banimento dele por 10 anos em comparação e vários levantamentos de diretores acusados de várias outras coisas foi uma medida extrema e racista primeiro que eu estou achando ótimo você está partindo do princípio que o Medida vai estar concorrendo ao Oscar adorei isso achei você de um otimismo maravilhoso eu até gostaria que fosse o representante do Brasil mesmo para representar o Oscar porque acho que o filme é bom agora com relação a isso eu acho que tudo vai ser revisto mesmo não tem jeito vai ser revisto a gente ainda vai falar muito sobre isso porque quando se dá uma punição dessa para o Will Smith as pessoas vão puxar o histórico de pessoas que tem atitudes reprováveis e que não tiveram punição esse debate vai acontecer né isso é inevitável acho que esse debate vai rolar por muito tempo eu fiquei muito triste eu fiquei muito triste me abalou mesmo porque eu não tinha visto no momento que aconteceu eu vi de manhã as pessoas me mandando pelo Will Smith ser um cara que não tem esse histórico eu fiquei querendo saber o que aconteceu o que fez com que ele chegasse a esse limite que é um limite extremo né e a gente repreende toda a violência toda mesmo inclusive a violência verbal também primeira coisa que eu fiz foi escutar as mulheres pretas que estão no meu entorno e aí escutei primeiro assim a necessidade do respeito ao cabelo e outras dizendo que não precisava a Jada não precisava de defesa ela falou isso inclusive mas o que me deu foi um extremo sentimento de tristeza porque eu não queria ver aquela cena na televisão o Emicida proporcionou uma cena diferente do que eu quero ver enquanto imagem de dois homens negros na televisão o que ele fez pra mim no Altas Horas nessa semana eu fiquei tão constrangido porque era algo que um dia eu sonhei de ver e ele ofereceu ali eu nem tava preparado pra tanto afeto e é isso que eu quero ver Lázaro posso falar você participou do ato em defesa da terra em Brasília junto com outros artistas Caetano e tal mostrando aí o seu engajamento nessas questões socioambientais também agora você declarou no UOL o seguinte até eu anotei aqui pra ser textual que o seu desejo era ter coragem de se candidatar a alguma coisa eu falei isso? tá escrito qual é o nome do repórter que eu quero saber agora eu falei isso? tá textual assim o meu desejo você teria dito era ter coragem de me candidatar a alguma coisa porque a arte tem possibilidade de transformar mas nem sempre é suficiente você não disse isso? eu falei tá no UOL eu falei eu falei não sei porque eu falei mas é porque esse pensamento passa pela minha cabeça todos os dias você gostaria de se candidatar? não, não gostaria mas eu vejo que tem uma voz aqui que tem pessoas que escutam que talvez fosse útil mas eu não sei se eu ia conseguir habitar esse lugar bem e Thaís ia me matar se eu fizesse uma coisa dessas eu vou passar pra Marina mas o Cunha me lembrou de uma coisa que eu ia incluir entre as perguntas e acabou passando batido uma hora do filme em que tá rolando ali o banimento um dos personagens chega a dizer que agora o Brasil é todo dos brancos e que não vai mais ter problema qual o papel dos indígenas no seu filme? a gente pode imaginar que eles já foram banidos e exterminados? nossa aí é um exercício criativo né eu tinha tanto desejo de colocar tantos perfis de personagem lá nem todos foram possíveis né o filme baseado nessa peça ele é limitado e eu me conscientizei muito de uma coisa Vera aconteceu uma coisa no Opaió que foi uma lição pra mim o Opaió que é uma obra super celebrada por várias pessoas teve uma parte do público baiano que falou assim ah mas nós baianos não somos assim e eu entendi que o Opaió representa uma parcela da população baiana mas entendi também que por nós termos poucas produções ligadas a histórias negras às vezes um só filme é cobrado dele representar tudo o que falta com relação a histórias negras não estou nem cobrando a falta de representatividade indígena não não é essa questão é dentro dessa distopia se os brancos chegam a celebrar a gente pode imaginar que os indígenas já foram extintos no filme pelo visto já foram extintos vou ter que fazer esses exercícios criativos na continuação Vera não me faz pergunta difícil medida 2 Marina pra gente fechar o bloco Lázaro na época do lançamento do seu livro na minha pele acho que foi 2017 eu li uma entrevista sua que me emocionou muito você descrevendo um pouco da sua relação com seus pais então a sua mãe Dona Celi empregada doméstica era nas suas palavras uma pessoa muito afetuosa muito carinhosa sorridente até no momento mais difícil e o seu pai seu Ivan já era mais duro e aí você escreve uma cena em que ele te pede um abraço te cobra um abraço e aí vocês se abraçam se emocionam e é engraçado porque a impressão que eu tenho sua como pai é o extremo oposto você me parece um pai muito afetuoso e até que verbaliza isso você fala muito eu te amo pros meninos da onde você acha que vem esse pai que você se tornou será que ele é fruto de um trabalho de análise será que ele é a negação do modelo queria que você falasse um pouco sobre o Lázaro pai não assim primeiro eu tive um entendimento sobre a maneira com que meu pai demonstrava afeto ele não foi um homem de muitos abraços porque também não recebeu muitos abraços a maneira dele demonstrar afeto era se mostrar um cara responsável ter permanecido em casa e isso é algo muito valioso num país onde muitos pais não registram seus filhos e não estão em casa e ele conseguia isso no dia que a gente se deu um abraço assim de carinho foi um dia que a gente chorou muito e eu entendi que ele também queria esse abraço e a gente agora se abraça muito foi uma transformação importante porque aconteceu inclusive antes de eu ser pai isso me libertou pra exercitar um outro modelo de paternidade porque o modelo que eu recebi às vezes era o da rigidez da rigidez da correção faça isso certo não faça isso de errado cuidado com o seu caminho seja responsável e eu quis ser diferente primeiro foi uma produção racional não foi natural foi uma produção racional dizendo assim eu tenho que ser um pai do meu tempo eu tenho que falar eu te amo eu tenho que carregar eu tenho que conversar eu lembro que Thaís quando o João nasceu ela falava conversa com ele conversa com ele ele não fala mas conversa com ele depois virou algo necessário eu hoje em dia eu fico desesperado de ficar muito tempo fora de casa porque eu sinto falta do contato com meus filhos eu sinto falta de ver João e Maria de conversar com eles eles são duas pessoas incríveis assim de estar perto e hoje em dia faz muita falta e virou um processo natural mas começou por aqui a gente então vai sair para o nosso último intervalo e volta para a conclusão desse Roda Viva com o Lázaro Ramos fica aí Cultura que emociona Bradesco também está no Provoca terça 10 da noite esse contexto contemporâneo o que é educar para esse mundo tal como a gente vive hoje é o tempo inteiro escravizado por esse paradigma da efetividade ao invés de orientar para que sejam pessoas úteis para esse mundo que funcionam para esse mundo preparar a gente para que ponham em xeque o funcionamento do mundo por que que eu tenho que estar sempre produzindo sempre posso ter um momento no qual eu estou no meu quintal ouvindo o Sabiá no Linhas Cruzadas desta semana o Pondé e eu vamos falar sobre a morte de Deus ou o que acontece quando se perde a fé a minha busca com Deus é uma busca de intimidade uma busca do conhecer Pondé com tanta guerra sofrimento tragédia injustiça a gente ainda pode dizer que Deus existe e é bom? acredito que sim porque as pessoas que assim o fazem constroem a ideia de que a bondade de Deus é muito complexa para a gente poder reduzir a uma miséria simples como uma guerra Linhas Cruzadas nesta quinta 10 da noite Nesta sexta-feira o Estação Livre quer conhecer e desvendar o universo das startups afinal de contas você sabe o que é uma startup? então vem com a gente que os empresários Nana Bafu e Maite Lourenço vão nos ajudar a conhecer esse mercado o Estação Livre é nesta sexta-feira às 10 da noite a cidade tem vida arte e cultura e no Metrópolis nossas dicas culturais aquela famosa resenha a famosa resenha da semana hoje 7h20 da noite porque você deve estar curioso gente bonita sofre eu sei eu sofro também será que estamos preparados para sair dessa lógica de dominação horrorosa que a gente vive? será que estamos preparados? essa é a minha pergunta para você o que você acha? não ah então você também não está não ninguém está Maria Fernanda Cândido está em um dos filmes mais esperados do ano Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore e também está no Provocante terça 10 da noite estamos de volta com o Roda Viva que hoje recebe o diretor ator e também escritor Lázaro Ramos e é sobre ele que eu quero falar agora porque o filme vem acompanhado desse diário o diário do diretor que está sendo lançado pela Cobogó chega amanhã as livrarias mas eu já recebi agradeço a editora Lázaro de onde partiu a necessidade de fazer esse registro foi já com os trabalhos em andamento você percebeu que tinha muito material muito rico e como você fez esses registros você gravou escreveu qual foi o seu método? a intenção não era fazer um livro eu me gravava desde a pré-produção até o período de filmagem porque nos momentos que eu estava com dúvida sobre esses pensamentos todos e essas opiniões de linguagem eu me gravava para reescutar anos depois e ver se eu aprendia alguma coisa ou se fazia sentido quando a Laís Gomes transcreveu tudo eu percebi que isso era um material importante de ser compartilhado porque eu tive a oportunidade de contar uma história inédita dentro da cinematografia do Brasil e eu resolvi compartilhar não os acertos mas justamente as dúvidas e porque chegou ao ponto que chegou no filme eu acho que é uma peça importante da gente fazer registro eu tenho muito essa questão assim de que é importante registrar nossas experiências é importante registrar que a gente tem um trabalho de linguagem também se você for ver eu já dei 72 entrevistas sobre esse filme essa aqui é a sete setenta sete horas na segunda? pô, deixou a gente para o fim da fila não, mas essa é a melhor mas são 72 duas e poucas vezes eu, como criador negro pude falar de linguagem e isso é importante para nós também aqui teve, aqui teve muito aqui teve muito deixa eu te perguntar você sentiu falta na sua formação como diretor de registros dessa natureza e de obras escritas sobre direção sobre roteirização você acha que falta um acervo assim no Brasil? na verdade eu tive acesso a muito dessas obras na época do roteiro eu fui ler o story do Robert McKee que é um clássico todo mundo lê todo mundo fala fiz aula particular recebi vários livros mas eu acho que tem algo inédito aí é que é justamente o contexto de Brasil o contexto histórico e o grupo de pessoas que se reuniu para trabalhar para contar essa história específica que é uma história que pela primeira vez mistura linguagens comédia, thriller e drama certo aberta a roda a cena acho que para manter um pouquinho nesse tema você disse hoje nessa entrevista que tem pouco espaço para falar sobre a classe média negra no cinema nacional e tem um momento ali no filme que é um quilombo atual vamos chamar assim em que a gente tem muitas narrativas diferentes a convivência de narrativas muito diferentes a Vera até comentou um pouco antes que ali já tinha muito espaço para outras histórias então a partir deste lugar que você está hoje como um diretor ocupando a cadeira que você ocupa hoje na Amazon e tendo a possibilidade de trazer cada vez mais inteligências com você quais são as linguagens e as histórias que você ainda quer contar eu quero agora fazer as coisas que ninguém fez por exemplo musical já dirigi um filme musical doido para fazer um filme terror acho que vou fazer tem um que a gente está fazendo agora meu Deus não posso falar senão eu pago multa mas que é o troço que ninguém fez ainda eu estou no meu foco é justamente esse eu não quero repetir formato porque para mim a oportunidade se trata disso também possibilitar que nós que esses profissionais experimentem outros lugares e outras linguagens não dizendo que biografias não são importantes filmes com uma linguagem mais de vômito social não sejam importantes mas o lugarzinho que eu vou tentar ocupar agora é esse Lázaro se você fosse filmar a medida provisória agora em 2022 sim o que você traria de diferente ou acrescentaria nada nada eu acho que esse é um filme sobre o nosso tempo e para o nosso tempo eu nem sei se esse é um filme que vai durar muito tempo mas eu sei que ele é necessário para o agora então pensando nisso é isso que temos talvez possa fazer uma série ou uma continuação e aí abrir e aprofundar as janelas que eu não pude aprofundar nesse filme porque vários temas são jogados ali e não dá tempo da gente aprofundar tudo o que talvez eu fizesse ou faça se isso virar uma série seja poder falar de cada tema que está ali como colorismo como etarismo como regionalização com mais amplitude talvez da origem do afrobanker como se formou aquele quilombo ali se a três se chamar a gente faz mentira tem um spin-off ali não tem ah sim tem que avisar as pessoas para verem o filme até o final porque tem cena cena pós-crédito o finzinho do crédito tem uma cena que conta uma coisa a mais ixi não sei se eu vi você não viu tem que ver até o fim do crédito ixi o link expira amanhã vou ver se eu chegar em casa está aberta a rota gente mas batendo na sua pergunta o que o Lázaro faria de novo hoje o filme me bate eu acho que está batendo para muitas pessoas que assistiram como se tivesse sido feito agora para mim bateu assim mas eu queria fazer uma outra pergunta para você ontem quando eu falei para as pessoas que eu ia entrevistar você aí muitas disseram você vai entrevistar o Foguinho? e aí que eu quero perguntar para você desses personagens que marcam você fez essa novela em 2006 2006 é você foi indicado ao Emmy por esse personagem e eu gostaria de levantar para um personagem que eu gosto muito que eu acho que lançou você para o Brasil que foi Madame Satão acho que está fazendo 20 anos 20 anos você tem uma carreira maravilhosa em 20 anos você partiu de alguém quase desconhecido para ser esse Lázaro que nós conhecemos hoje enfim esses personagens marcantes o Madame Satão inclusive estreou na França há um mês atrás teve pré-estreia e tudo tive presente virtualmente o Karim estava lá eu sou um homem de muita sorte e junto com sorte eu acho que teve algo que eu aprendi no Bando de Teatro Lodum que era de ter uma identidade em tudo que eu fizesse inclusive para num mercado tão viciado do jeito de olhar para a cara preta oferecer outras coisas e acho que por isso talvez eu tenha tido a sorte de estar em tantos personagens assim dos quais eu me orgulho muito eu inclusive não consigo escolher qual o personagem que eu mais gosto não sei falar no Madame Satã no Foguinho no Mister Brawl ou a novela Lado a Lado com Zé Maria ou o filme do Sérgio Machado tudo que aprendemos juntos o professor de violino eu tenho muito essa dificuldade porque assim vivi intensamente com muito prazer e querendo muito criar uma conexão com quem assistisse e tive a sorte de ter investimento de pessoas em mim imagina eu tinha 21 anos de idade quando eu fiz o Madame Satã ninguém sabia quem eu era e de repente jogaram isso no meu colo o Lázaro a Thais já falou que a vivência dela demorou pra trazer pra ela a consciência de que ela era uma mulher negra e as questões ligadas a isso no seu caso foi diferente a consciência de que você era um menino negro e todas e todo o peso disso veio muito cedo como é que foi pra você e a discussão de racismo se fez urgente mais cedo também se fez mais cedo é assim por um certo momento eu vivia numa bolha de proteção porque na ilha de onde vem minha família é de maioria negra o bairro onde eu vivia é de maioria negra durante um tempo eu estudei em colégio público de maioria negra quando vou pro colégio particular eu sinto essa diferença mas foi numa época também que eu entrei no bando de teatro Lodum que é um grupo que faz teatro ativista que conta o mundo por uma perspectiva negra e lá com 15 anos eu descobri esse compromisso né não é um compromisso que foi absorvido com facilidade nem com sossego me trouxe questões também porque eu comecei a viver em desassossego em sobressalto aliás vivo até hoje não me sinto uma pessoa livre sou prisioneiro também dessa pauta e dessa demanda nada que faça nenhum lugar onde eu vá nenhuma coisa que eu poste é livre mas por outro lado eu sinto também que é uma oportunidade né poder ter a escuta pra falar sobre esses temas é muito importante então também me apego e isso sabendo que isso é um valor importante pro nosso Brasil de hoje pra gente conseguir chegar na nossa nação ideal e na nação que a gente sonha você falou em vômito social agora e deu uma declaração hoje falando que assuntos silenciados saem como vômito né e de alguma maneira você se sente sempre obrigado a falar sobre isso Lázaro sobre esse essa luta eu sou convocado eu sou convocado às vezes mas eu não falo sempre não tem dias que eu preciso cuidar da minha saúde mental e eu me protejo eu me defendo como é que você lida com os haters quem que cuida do seu instagram como é que você administra isso e protege as crianças às vezes eu não leio não olho bloqueio o termo porque é como se fosse minha casa e quem eu não quero quem não entra mesmo é isso aí lido desse jeito mas felizmente eu não tenho muito hater não sabia eu sou uma pessoa abençoada e se tenho nem tô vendo eles viu gente porque o povo que ama também chega com a onda de amor tão forte que eu preste atenção nele senão a gente não segue por falar nesses haters a gente teve o episódio de hoje que a gente já mencionou aqui e a gente tem um desmonte da cultura no qual esses dois personagens que atacaram vocês tem um papel muito importante você vê isso do ponto de vista do copo meio cheio ou meio vazio esses ataques e esse corte de financiamento fez com que a gente involuísse ou que houvesse uma explosão de reivindicação de criatividade de produtos que fizeram com que a reação fosse maior do que não sei eu não consigo avaliar isso não eu acho que isso eu vou conseguir prestar atenção mais tarde uma coisa que eu sei é que não é lógico é só perseguição política porque quando você vai olhar a economia da cultura os empregos gerados isso é só positivo as leis de fomento são positivas são inclusive o motivo da gente se orgulhar a gente devia se orgulhar porque é claro que sempre precisa de reformulação faz parte reformular leis de incentivo mas é um processo de fomento que existe em várias indústrias inclusive a isenção fiscal é uma coisa que acontece assim indústria alimentícia de veículos de remédios de agricultura também isso é uma coisa que acontece tem a ver com política não tem a ver com a melhora para o estado a melhora para o Brasil Lázaro a pergunta de milhões o que você acha que você ainda não tem e que ainda é difícil para você hoje o que ainda é difícil para mim hoje da entrevista da entrevista é uma coisa muito difícil mas para mim ainda é muito difícil conseguir ser sossegado eu queria ser mais sossegadinho sabia? é o baiano mais elétrico que já sentou se bem que Wagner Moura já sentou aí o que davam para vocês beberem lá no teatro e o que eu não tenho o que eu não tenho hoje ainda ainda não consigo morar na Bahia adoro morar lá em Salvador Lázaro eu falei um pouquinho mais cedo desses 77 atores e atrizes que você reuniu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente qual foi a energia da produção desse filme reunindo tanta gente e o que você aprendeu na produção do seu primeiro longa-metragem nossa a energia era sempre muito potente essa é a palavra que eu consigo falar cada pessoa que chegava tinha uma contribuição tão importante e se sentia tão feliz por estar ali que eu acho que o meu maior aprendizado foi esse de manter sempre a paixão e a autoria de quem trabalha comigo isso foi um aprendizado para a vida toda Alberto Lázaro filme série programa de TV e novela você gostaria de se inscrever e dirigir uma novela nossa adoraria eu adoraria muitas coisas eu queria escrever e dirigir uma novela eu queria ser presidente eu queria morar na Bahia eu queria aprender presidente escola de samba eu não terminei não deixaram eu molhar o bico eu queria muitas coisas o que vier gente eu estou topando se for um lugar de aprendizado e para abrir novos espaços eu doido como eu sou é capaz de eu querer fazer eu acho que cabe mais uma mais uma a gente falou pode ser os dois agora eu paro está aqui você e a Thaís no ano passado o site Inguire que é um site importante sobre filmes independentes dos Estados Unidos colocou você e a Thaís na lista dos astros astros afro-latino-americanos que merecem espaço em Hollywood vocês já conversaram sobre isso se tivesse algum algum projeto iriam está faltando isso se eles chamarem eu vou mas eu tenho tanta coisa para fazer aqui no Brasil eu vou ficar aqui eu quero ficar aqui desassossegando a sociedade contribuindo para a cultura do país por enquanto é isso mas se eles convidarem e pagarem bem mas o seu contrato te abre essa possibilidade? falaremos disso no próximo Roda Vida já prometeu então a gente falou a gente falou da situação no Brasil então vamos lá eu quero que você complete em um estágio de desumanidade viver é desobediência civil um spoiler aí cabe mais cabe mais além de ter recebido esse título você e a Thais também sempre estão na lista dos 100 negros mais influentes do mundo acho que ganharam duas, três ou quatro vezes daquela instituição que se chama Most Influential People of African Descendants e aqui no Brasil vocês são um dos casais mais poderosos do showbiz como é que vocês escolhem o tipo de produto que vocês fazem propaganda por exemplo eu vi recentemente você dirigiu a Thais uma propaganda de uma medicação de um remédio eu sei que vocês tem um pouco de medo da ideia de ser família margarina mas também já fizeram propaganda de margarina então eu queria que você falasse um pouco sobre os critérios na hora de decidir o que anunciar o que não anunciar no geral o que a gente consome é muito pra isso o que a gente consome a gente faz e também a linguagem da publicidade o que vai se falar a maneira com que vai se falar dentro disso Lázaro a crítica que fizeram a vocês tem muito desse preconceito de que o lugar do negro não é em lugares de luxo de convívio de prazer de fruição exatamente como você vê a insistência dessa crítica como se só pudesse fazer crítica política quem tivesse na pior é exatamente como se a gente não pudesse se preocupar com o nosso país e tem uma outra coisa que eu acho muito importante também essa associação que tentam fazer sobre negros e negros não terem o seu dinheiro não poder usufruir do seu trabalho ela é muito equivocada dinheiro é importantíssimo deve circular por mãos pretas sim mobiliza socialmente é importante é bom para pagar os custos dos nossos filhos bom para auxiliar nossa família bom para a gente ter prazer e na verdade é o que todo mundo merece isso aí não cola com a gente eu não estou nem pensando nisso porque o meu trabalho é honesto feito a partir do meu trabalho e do meu talento e que potencializa o de outras pessoas e que potencializa o de outras pessoas e essa mobilidade inclusive social né de ter a possibilidade de escolher muitas vezes como que você vê hoje né como um pai que aprendeu e fez racionalmente um exercício para o afeto também oferecer possibilidades de escolhas mais estruturadas daqui em diante para a sua família e para os seus filhos ah isso é libertador né isso é muito bom não tem jeito assim a minha preocupação na verdade é de não criar meus filhos em cima das minhas dores para que eles sejam livres também para escolherem o caminho deles excelente então com isso nosso tempo chegou ao fim viu só como não demora graças a Deus foi infinito o programa não acaba nunca mais gente eu agradeço muito ao Lázaro Ramos por essa entrevista tão engraçada emocionante profunda muito obrigada também a essa bancada incrível Marina Caruso Cunha Júnior Semaia Oliveira Alberto Pereira Júnior Edu Carvalho e o nosso mestre Paulo Caruso obrigada sobretudo a você que nos brindou com uma massiva audiência em todas as telas e nos deixou em duas posições entre os temas mais comentados do Twitter depois da retomada que começou em 1995 o cinema brasileiro enfrenta entraves nos últimos anos marcados pelo desmonte de mecanismos de incentivo a todo tipo de produção cultural mas a história mostra que toda tentativa de silenciamento gera uma reação na forma de explosão de criatividade e é isso que a gente tem visto nas telas nos palcos na música e na literatura o filme do Lázaro propõe uma discussão dura porém necessária sobre o racismo estrutural esse tema que a gente tem falado tanto aqui no Roda Viva se causa tanta reação é porque cutuca feridas e essa é a função primordial da arte em qualquer país e em qualquer tempo vocês ficam agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10 da noite até lá Música 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 Cultura que emociona Bradesco Música Gente bonita sofre eu sei eu sofro também será que estamos preparados para sair dessa lógica de dominação horrorosa que a gente vive será que estamos preparados essa é a minha pergunta para você o que você acha não ah então você também não está não ninguém está Maria Fernanda Cândido está em um dos filmes mais esperados do ano Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore e também está no Provocante terça 10 da noite Música 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 Esse contexto contemporâneo o que é educar para esse mundo tal como a gente vive hoje né